Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, amigo e amiga seguidor nas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, das edições da Federação Espírita Brasileira. Este nosso programa, ele é gravado, mas você pode enviar suas perguntas, solicitar esclarecimentos, qualquer contato conosco você pode fazer através do telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-86-7633 ou ainda pelo e-mail estudodeemanuel.radioriodejaneiro.am.br e eu fico aguardando então o seu contato e assim que possível a gente vai respondendo e temos conseguido com isso bastante esclarecimento e temos atendido inclusive alguns pedidos de alguns irmãos que nos ligam mandando as mensagens que gostariam de ouvir. Esse nosso programa, ele tem reprise aos sábados às 23h e no domingo às 20h50. E nós temos ainda no nosso site, radioriodejaneiro.am.br os quatro últimos programas gravados e no YouTube estão disponíveis todos os nossos programas gravados até o dia de hoje no radioriodejaneiro.com.br Hoje nós vamos estudar a mensagem A Prática do Bem do livro Caminho, Verdade e Vida A lição número 60 que nós vamos escutar pelo nosso locutor Cláudio Ferreira Prática do Bem Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapez a boca a ignorância dos homens loucos Primeira Carta de Pedro Capítulo 2, versículo 15 A medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens Uma contenda pode perdurar por muitos anos com graves desastres para as forças em litígio Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia No serviço divino, é aconselhável não disputar a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos Isso é útil e convincente O bem mais humilde é semente sagrada Convocado a discutir, Jesus imolou-se Por se haver transformado ele próprio em divina luz dominou-nos a treva da ignorância humana Não parlamentou conosco Ao invés disso, converteu-nos Não reclamou compreensão Entendeu a nossa loucura Localizou-nos a cegueira E amparou-nos ainda mais Então, como nós acabamos de ouvir O Emmanuel nos traz aqui uma página, como sempre, muito interessante Falando sobre a prática do bem E nós sabemos que o que Deus espera de nós é exatamente que façamos o bem Ainda que, como dizia Paulo de Tarso Ainda que eu tente fazer o bem, nem sempre eu consigo A gente ainda acaba fazendo o mal que a gente não quer Mas a simples vontade de fazer o bem Ela já canaliza Já nos leva realmente Para buscarmos o melhor que nós temos Vamos errar? Certamente ainda vamos errar Às vezes aquilo que nós entendemos como um bem para nós Pode não ser um bem para o nosso irmão Mas é esse exercício que vai permitindo que a gente vá se entendendo Que a gente vá respeitando cada vez mais uns aos outros E o Emmanuel foi buscar essa carta de Pedro No capítulo 2, versículo 15 E é bem interessante Porque Pedro registra Porque assim é a vontade de Deus Que fazendo o bem Tapeis a boca a ignorância dos homens loucos E antes de nós estudarmos aqui a página do Emmanuel Como nós temos feito Vamos dar uma olhadinha na carta de Pedro E vamos ver em que contexto que ele coloca essa frase Pedro, já no capítulo 2 Ele vem falando nesta carta O seguinte Deixando, pois, toda a malícia E todo o engano E fingimentos e invejas E todas as murmurações Desejai afetuosamente Como meninos, como meninos novamente nascidos O leite racional Não falsificado Para que por ele vá descrescendo Então é interessante Ele faz aqui um alerta para nós Que nós temos que deixar a malícia Os enganos Os enganos Os fingimentos A inveja As murmurações Que são coisas que acontecem No nosso dia a dia Naturalmente A gente muitas vezes sem perceber A gente comete todos esses erros E aí ele nos alerta Deixa tudo isso de lado Mas deseja Afetuosamente Quer dizer De coração Isso que ele chama do leite racional Que alimenta Para que através dele Nós podermos crescer E que leite racional é esse? É exatamente aquilo que Jesus veio demonstrar para nós E aí Pedro complementa Se é que já provastes que o Senhor é benigno E chegando-vos para ele Pedra viva Reprovada na verdade pelos homens Mas para com Deus Eleita e preciosa Vós também como pedras vivas Sois edificados casa espiritual E sacerdócio santo Para oferecer sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus Por Jesus Cristo Então é interessante Pedro foi colocado como uma pedra Pedro, tu és pedra É a base de todo o cristianismo Foi o discípulo mais próximo E que depois da crucificação de Jesus Ele assumiu a casa do caminho de vez E fez tanta coisa boa Então ele aproveita essa ideia da pedra viva Que os homens não aceitaram Mas ele lembra que Deus Elegeu Essa pedra como preciosa E essa pedra realmente É Jesus Mas ele nos coloca em igualdade Quando ele diz que nós também somos pedras vivas Por quê? Porque nós somos edificados como casa espiritual Casa espiritual Porque Deus colocou O nosso espírito dentro de um corpo E dentro desse espírito Nós temos Toda a essência divina E aqui Pedro complementa Para oferecer sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus Por Jesus Cristo Então este bem que nós devemos fazer Em nome de Jesus É o bem que Jesus nos ensinou É o bem que Jesus demonstrou para nós Em todas as oportunidades E é isso que agrada a Deus Então nós temos que ficar Vigilantes Para que a gente possa sempre estar buscando Agradar a Deus Realizando o bem Pedro complementa Por isso também na escritura se contém Eis que ponho em Sião A pedra principal da esquina Eleita e preciosa E quem nela crer não será confundido E assim para vós Os que credes É preciosa Mas para os rebeldes A pedra que os edificadores reprovaram Essa foi a principal da esquina É uma pedra de tropeço E rocha de escândalo Para aqueles que tropeçam na palavra Sendo desobedientes Para o que também foram destinado Então é interessante Que quando ele fala Que nessa pedra de esquina É a chamada pedra angular A pedra de base A referência De qualquer construção E para nós Cristãos A pedra angular É Jesus Tudo aquilo que ele nos trouxe Então é em cima dos ensinamentos De Jesus Que nós vamos buscar Pautar A nossa conduta Pedro ainda diz Mas vós Sois a geração eleita A nação santa O povo Adquirido Para que Anuncieis as virtudes Daquele que vos chamou Das trevas Para sua maravilhosa luz Então ele nos Nos faz um chamamento Porque nós somos Os escolhidos Eu diria até melhor Somos todos chamados Aí dependendo Da nossa conduta Que nós seremos Os escolhidos E aqui Pedro ainda diz Vós que em outro tempo Não ereis povo Mas agora Sois povo de Deus Que não tinhas Alcançado a misericórdia Mas agora Alcançastes misericórdia Por quê? Porque havia aquela ideia De que o povo Estava vivendo Simplesmente da matéria Mas Jesus veio Exatamente para nos mostrar E nos tirar Daquela visão Ainda atrasada Que nós tínhamos Na época Pedro ainda Completa Amados Peço-vos Como há peregrinos E forasteiros Que vos Abstenhais Das concupiscências Carnais Que combatem Contra a alma Então o que ele está Nos pedindo Que a gente se abstenha Que a gente deixe De realizar Tudo aquilo que ele chama De concuspiscência Carnal Quer dizer Todos os desejos E prazeres Materiais Porque isso Combate a alma Então na medida Que a gente se apega A matéria A gente se afasta Do espiritual Então ele pede Que a gente faça Exatamente o contrário Nos aproximemos Do espiritual Abandonando As questões Materiais É claro Que ele não está Dizendo pra gente Jogar fora A nossa matéria Não está dizendo Pra destruir O nosso corpo Muito pelo contrário O corpo é um instrumento Do espírito Pra que o espírito Possa evoluir Mas que nós Não fiquemos Apegados A matéria É isso que eu acho Que é o mais importante E ele completa Tendo o vosso viver Honesto Entre os gentios Para que naquilo Em que falam Mal de vós Como de malfeitores Glorifiquem a Deus No dia da visitação Pelas boas obras Em que vós Observem Então nós vivemos Num mundo Embora a gente queira Atendendo aqui A recomendação Nos afastarmos Ao máximo Da matéria E vivermos Do espírito Mas nós ainda somos Espíritos encarnados Nós vivemos Na matéria Nós vivemos Nos ambientes Como disse Jesus É Estar na terra Mas não ser da terra Nós estamos na terra Mas não somos da terra Nós somos Do plano espiritual Então A importância Que a gente deve dar Aos ambientes As pessoas Ela é muito importante Mas não podemos Ficar apegado A nada disso E nós temos Que ser Observados Pelas nossas Obras Então Ainda que as pessoas Não nos entendam Ainda que muitas vezes Até nos agridam Nós temos que fazer Como Jesus Mostrou As nossas obras É que vão falar Por nós Nós não precisamos Ficar nos defendendo Não precisamos Lutar Brigar Nada disso Pedro Aos nossos governantes Aos nossos governantes As nossas legislações Que foram criadas Exatamente Para que a sociedade Possa viver Em harmonia E se eles estão Em cargos de poder Eles também são irmãos Como nós Que estamos sendo testados Cada um na sua função Eles Na maneira como vão Exercer o poder E nós Como é que nós estamos Obedecendo E ele diz Fazermos tudo Que tivermos que fazer Por amor Do Senhor Então nós não Trabalhamos Para A, B ou C Nós trabalhamos Para Jesus Para o Mestre E é assim Que a gente deve Se colocar E aí nós chegamos Na epístola Que Foi destacada Pelo humano Porque assim É a vontade de Deus Que fazendo o bem Tapeis a boca A ignorância Dos homens Insensatos Então Na medida em que A gente realiza O bem As pessoas vão Observando E a gente passa A ser de certa forma Até exemplo E é isso que a gente Precisa ser mesmo Pedro ainda completa Como livres Mas como servos De Deus Honrai a todos Amai a fraternidade Temei a Deus Honrai ao rei Então Nós que somos livres E na época Viam ainda Os servos Ele diz Sujeitá-vos Com todo temor Aos senhores Não somente Aos bons e humanos Mas também Aos maus E nós temos Um exemplo Bem clássico Com os espíritos Com os espíritos Sentiram É agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente Porque a glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis Mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus Porque para isso sois chamado Também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que o cigais as suas pisadas O qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano O qual quando injuriavam, não injuriava E quando padecia, não ameaçava Mas entregava-se àquele que julga justamente Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça E pelas suas feridas fostes sarados Porque éres como ovelhas desgarradas Mas agora tendes voltado ao pastor de vossas almas Então o exemplo de Jesus, de sofrimento, foi julgado injustamente, foi condenado, foi sacrificado Tudo isso ele mostrou como exemplo para que a gente aceite Na medida das provas que a gente passa Mas fazer tudo em nome de Deus, em nome de Jesus Suportar Porque um dia tudo isso vai passar E um dia nós estaremos na felicidade eterna E aí voltando aqui na página do Emmanuel Nós vamos encontrar O comentário que Emmanuel nos diz Que o Espírito cresce em conhecimento À medida que ele mais compreende o valor do tempo E das oportunidades que nós temos Ele vai reconhecendo A imprudência de gastar recursos preciosos Em discussões estéreis e caprichosas É curioso porque nesses recursos A gente pode colocar de imediato O tempo Quantas vezes a gente gasta tempo Com discussão boba Com coisa que não vai levar a nada E o exemplo clássico na Idade Média Se discutia o sexo dos anjos Os anjos, os espíritos superiores São macho ou fêmea Se manifestam assim, assim Quer dizer, uma discussão inócua Não serve para nada Mas nós perdemos muito tempo discutindo isso Ainda hoje perdemos tempo Gastando com esse tempo Com bobagens, com coisas mundanas Que não vão levar a nada Então Pedro nos recomenda Que é da vontade de Deus Se faça o bem E o Emmanuel coloca claramente Impondo silêncio A ignorância e a loucura dos homens Para que discutir? Para que discutir? Se o irmão não sabe Tenta ajudá-lo Orientá-lo Mas se ele está louco Está fixado numa ideia Vamos orar por ele Não vamos brigar Não adianta Emmanuel nos fala Uma contenda pode do perdurar Por muitos anos Com graves desastres Para as forças em litígio Isso pode levar anos Pode levar várias encarnações Mas basta uma expressão de renúncia Que tudo isso se restabelece É aquele famoso ditado Quando um não quer Dois não brigam Então não preciso entrar em contenda Vou orar Vou pedir luz Luz para aquele nosso irmão E luz para mim também Para que eu possa Ter paciência Ter consideração Com aquele irmão Respeitar o momento Que ele está vivendo E Emmanuel nos diz No serviço divino É aconselhável Não disputar A não ser quando O esclarecimento E a energia Traduzam caridade Se você é um dirigente De uma casa espírita Você está num grupo E ali Você está percebendo Que o caminho Está sendo desviado Nós temos que Intervir Disputar no bom sentido Trazer as boas ideias Os bons exemplos Para que o novo rumo Seja feito E Emmanuel nos diz Nesse caminho A prática do bem É a bússola do ensino Então nós temos que ensinar Temos que dar exemplo E antes de qualquer disputa Emmanuel nos diz Convém dar algo De nós mesmos Isso é útil E convincente Ou seja O nosso exemplo Então A nossa história Vai falar por nós próprios Então as pessoas Passam a observar E a confiar um pouco mais Nas nossas palavras Porque a gente está Demonstrando No nosso dia a dia E Emmanuel nos lembra O bem mais humilde É a semente sagrada Convocado a discutir Jesus imolou-se Por se haver transformado Ele próprio Em luz divina Dominou-nos A treva da ignorância A treva da ignorância Não parlamentou Connosco Ao invés disso Converteu-nos Ele não ficou tentando Explicar muita coisa Ele foi dando o exemplo Foi mostrando E nós começamos a entender E não reclamou compreensão Entendeu a nossa loucura Localizou-nos a cegueira E amparou-nos ainda mais Então todas as vezes Que nós Estivermos num relacionamento Com quem quer que seja É bom aquela pergunta Como Jesus agiria Neste momento E aí a gente vai ver Que Jesus não lutou Não brigou Não discutiu Não ficou usando Muitas palavras Para tentar vencer O diálogo Ao contrário Ele demonstrou para nós Compreensão O irmão está num momento Difícil E qual é o meu papel O meu papel é silenciar Tentar evitar a briga E orar por aquele nosso irmão Que está naquele momento Aflito Naquele momento Ele está cego E aí nós que já estamos Enxergando um pouquinho mais Precisamos ampará-lo Exatamente como Jesus Nos amparou E nos demonstrou Meus irmãos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier A Rádio Rio de Janeiro